Bom dia galerinha, bom dia povo de Deus Mais um final de semana abençoado na presença do Eterno Hoje é dia 4 do 9 A gente está na caminhada aqui Eu e a minha esposa, meus filhos E a gente está passando aqui para Revisar mais um conteúdo para vocês Mostrando essa pequena lagoa aqui Já está secando ela aqui O inverno acabou, agora estamos na época da seca Aí ali aquela monte lá é um pé de caju Lá no fundo lá, pézinho de caju E aqui está a lagoa aqui, a lagoa está quase seca já Já estamos passando do meio do ano E nós vamos para o cito, lá para a casa de meu irmão A gente deixou nosso transporte em casa E viemos a pé, 4 quilômetros a pé Eu e as crianças e a esposa E estamos aí na caminhada Olha aí pessoal Coisa maravilhosa As pastazinhas aí Aqui essa pasta d'água Ela cresce Dá uma flor As galinhas d'água que chamam frango d'água Fica em cima, comendo os visoros Entendeu? E é isso aí Eu vou descer aqui Minha esposa está ali, mas é meu filho Eu vou mostrar para vocês A vida do nordestino Olha lá Aí a vida do nordestino Nós estamos na caminhada Aqui é a caatinga O mato está seca Aqui tem uma entradinha Para ir para a terra do outro rapaz Ali Para ir para a terra do outro rapaz E aí nós vai subindo Está ali minha esposa As crianças E é isso aí pessoal Vocês que não são inscritos ainda No nosso canal Aí Vlogs de natureza Se inscreva aí Para fortalecer o nosso canal Deixe seu like Se puder compartilhar para alguém Compartilhe para Fortalecer o nosso trabalho E aqui É o dia a dia do nordestino Nordestino é assim Quando tem moto anda de moto Quando não tem anda de pé E aí vai levando a vida Levando a vida Da forma que dá Da maneira que pode Mas Deus ele é bom Ele é maravilhoso Ele é fiel O importante É a saúde A gente tendo saúde Tendo Deus no nosso coração E servir ao Senhor Com sinceridade Deus ele nos abençoe Dá um alô aí pessoal Para aí um pouquinho aí Bora galerinha Vamos na caminhada Olha galerinha É a minha esposa Fabiana Ela é o pequeno Juan Lá na frente da Júlia Pode ir E é isso aí pessoal Estamos aqui na caminhada Mais uma vez O sol está um pouco quente Só está um pouco quente aqui Mas Estamos Vencendo essa caminhada Estamos chegando Falta só aí Um Meio quilômetro Uns 500 500 metros mais ou menos A gente chega lá na casa Do meu irmão E é isso aí A gente está Está na peleja Cada dia uma batalha Cada dia uma luta Mas a gente está vencendo No nome de Jesus Quero falar para todos vocês Que são nossos seguidores Que Deus abençoe Cada um de vocês Está bom Vocês que tem Os seus trabalhos aí Que Deus possa abençoar Grandemente vocês Sucesso Paz Tranquilidade De saúde aí Para cada um de vocês Que Deus possa Abençoar vocês Grandemente Que Deus possa Crescer Vocês Aí Que vocês Tenham bastante sucesso Aí No Youtube Tá bom É o que eu desejo Para vocês E é isso aí galera Aquele que puder Deixar seu like Deixar aí Para fortalecer O nosso canal Aquele que puder Compartilhar Para mais algum amigo Para fortalecer O nosso trabalho A gente vai ficar feliz Vai agradecer bastante Tá bom Conta com a gente também Tá bom Conta com a gente também Se você que quiser Fazer parte De Vlogos de Natureza Se inscreva aí Para acompanhar a gente E a gente também Vai estar junto Com vocês aí Olha pessoal Nós vem lá de baixo Já subimos aqui Um pouco Vamos continuar Na caminhada É isso aí galera Sou eu aqui também Bora Bora seguir Bora lá galerinha A caminhada é grande Viu Tá cansado Já andamos 3 quilômetros A pé já Essa é a vida Do sertanejo O sertanejo que mora Sertando da Paraíba Tem as bestas Basicamente as lutas E a gente vai passar o nosso Pobre de fim Para poder ver Verdade Verdade Vamos que vamos galera Vamos que vamos no povo Vamos que escreve aí Nosso canal aí Os ovos de natureza Tá bom pessoal? Mostra pra lá Mostra pra lá Olha no fundo Tem Pra decopeir Mais pra cima Aqui que dá pra Olha galerinha Tanto de A paisagem como é bonita Olha Muito pé de coco Tem as torres também Aqui é um lugar Muito bonito Viu? Vamos pessoal Vamos lá Vamos acabar de chegar A nossa caminhada Nossa torre lá Estamos passando de Bacela É isso aí galera Vamos descendo mais volta Os penhaços aqui A ladeira E vamos que vamos Terminando de subir a ladeira E vamos descer Esse é a outra ladeira Aqui no meio da Caatinga O sol tá quente É de nove e cinco da manhã Nós vamos rompendo aqui Aqui tem muita abelha Aqui nesses matos aqui A abelha de italiana Olha pessoal Aqui ó Olha a Caatinga Olha essas voadinhas ali Essa aqui é a cantiga Daqueles besouros Tempo de seca Cigarra O tempo de seca Esse besouro ele fica Cantando Entendeu? Aqui também tem aquelas abelhas Chamadas Europa Que chama italiana Aqui pra nós Tem abelha de Arapó Esses matos aqui Ele é rechido de surpresas E vamos que vamos galera Olha pessoal O barranco que tem aqui Subindo Tem uma varedazinha Aqui é o tamanho Dos penhasco E ali ó Então Tá A Berdoégua E as crianças Descansando um pouco Na sombra Nós já estamos chegando Graças a Deus Uma hora de caminhada Pra perder as calorias Emagrecer mais Né? Aquela A capinha aí Matão aí É aqui E é isso aí galera Fica na paz aí Que Deus abençoe Jú Foi mais um Rezista que a gente fez Pra vocês E aqueles que nos acompanham Parabéns Que Deus acompanhe vocês aí também Na sua caminhada Deus abençoe Tchau tchau Beijão pra cada um de vocês